Olá! Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje vou falar sobre algumas expressões necessárias no cotidiano para estudantes da língua grega ou para viajantes na Grécia que querem dicas para se comunicar melhor. Então, vamos começar! Para perguntar onde está algum lugar, se diz, pô vrísquete tal lugar. Por exemplo, onde está o hospital? Pô vrísquete o noxocomio? Ou, pô vrísquete o tachydromio? Para perguntar como se diz uma palavra, em grego, se diz, pôs lês táo palavras está e lindica? Pôs lês táo palavras está e lindica? Por exemplo, pôs lês casa está e lindica? Pôs lês casa está e lindica? E a resposta é casa está e lindica? E lindica? E lindica? Se você quer fazer a mesma pergunta e uma forma formal, você vai usar o verbo na segunda pessoa do plural. Então, vai ficar assim. Pôs lête casa está e lindica? Pôs lête casa está e lindica? Pôs lête casa está e lindica? Para perguntar como se escreveu uma palavra? Se diz, pôs gráfes tí lêxí, por exemplo, ne rô? Pôs gráfes tí lêxí nê rô? E a resposta vai ser? Para perguntar o significado te uma palavra em grego, o uso a frase? Ti s nécess� très McConnell? Por exemplo, ti senn proceduralmaine viner? Viner significa montanha. VUNÔ σημαίνει MONTÂNIA. Tİ σημαίνει σπίτι? Σπίτι σημαίνει κάζα. Para pedir para algin, he pedir ukejisi, use a frase Μπορείς να επαναλάβεις σε παρακαλώ? Ou uma forma mais educada vai ficar assim Θα μπορούσες να επαναλάβεις σε παρακαλώ? Para você dizer que entendeu ou não entendeu algo, use as frases κατάλαβα Ou δεν κατάλαβα Anegação em greco é bem simples, basta usar a palavra δεν ou δεν, logo antes do verbo Como, por exemplo, δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν ξέρω Se você quer essa berça, again fala português ou fala inglês Para você comunicar melhor Basta perguntar MİLÁS PORTOGALIKÁ? MİLÁS AGGLIKÁ? MİLÁS PORTOGALIKÁ? MİLÁS AGGLIKÁ? E a resposta pode ser DEMİLÁS PORTOGALIKÁ? Ou KATALAVÌNU LIGA PORTOGALIKÁ? Ou MİLÁS PORTOGALIKÁ? MİLÁS PORTOGALIKÁ? É isso gente, espero que vocês tenham achado o vídeo interessante Deixem nos comentários abaixo as expressões que vocês gostariam de aprender em grego Não esqueçam de se inscrever no canal Muito obrigada gente por assistir a este vídeo Até a próxima Tchau tchau Tchau